No dia de São Pedro, vamos mostrar que uma cidade tem o apóstolo de Jesus até no nome. Logo na entrada da cidade, o padroeiro se faz presente. Nas ruas do comércio, não é diferente. O nome do santo está na fachada da autoescola, na marcenaria e no posto de combustível. E adivinha qual o nome do proprietário? Meu avô era Pedro, eu sou Pedro e tenho vários parentes Pedro. Em São Pedro do Turvo, encontrar um Pedro pelo caminho não é tarefa das mais complicadas. Qual que é o nome da tua cidade? São Pedro do Turvo. E o nome do teu avô? Pedro. E você quem é? Pedrinho. O que mais tem aqui é Pedro. Você sai na rua e já tem que encontrar um dois, três Pedro. Se o cara gritar na rua Pedro, o monte e olha. Todo mundo socorra. Pedro já vem de geração em geração e se Deus quiser não vai acabar nunca. Se ele sai neto e bisneto, vai chamar Pedro. Seu Pedro vai mais além. Nasceu no dia de homenagem ao santo. É dia de festa. As festas, então, foi que São Pedro me chamou nesse dia certo. Na cidade dos Pedros, até os nomes das mulheres têm relação com o santo. Rosalina escolheu com carinho o nome da filha. Pedrina. É isso que chamam de Pedrita, essas coisas, mas eu não ligo, não. Eles falam pra mim assim, mas Pedrina vem do quê? Eu falo assim, ah, eu não sei do que ela que vem, né? Uns falam assim, não, vem de pedra. De pedra. Faleceu, não importa o que vem. Eu sou devota São Pedro. Tanto teve o meu casal, o meu vô e minha avó, e ela e meu filho que faleceu. Então, quer dizer que pra mim é orgulho. O apóstolo Pedro foi o fundador e o primeiro papa da igreja católica. Na capela da cidade, que leva seu nome, devotos como o Dona Maria agradecem as graças do santo conhecido como o chaveiro do paraíso. Sempre nas horas da necessidade, a gente não se desespera, a gente não... porque a gente sabe, né? Crama pela intercessão dos santos. São Pedro foi um discípulo de Jesus. Um dos doze escolhidos por Jesus, né? Que seguia Jesus. A devoção a São Pedro é tanta por aqui, que o seu Pedro, que é o Pedro mais velho, vivo na cidade, fez de tudo para construir esta casa. Que fica, sabe onde? Bem ao lado da estátua do santo padroeiro. Pra mim não tem nada melhor pra morar no mundo do que esse lugar aqui. Porque quando a gente levanta a sede, já tá junto com a estátua de São Pedro. E tem a praça na frente, fez a praça de São Pedro. Com 84 anos, seu Pedro não se cansa de reverenciar o santo. Ô poderoso São Pedro, eu sou o Pedro e sou o seu xará. Você tem a chave da porta do céu? Pra você eu peço, deu de já. Quando chegar meu dia final, São Pedro, você abrir a porta e deixar eu entrar. Em São Pedro do Turvo, todo dia é dia de São Pedro. São Pedro do Turvo e a terra da esperança. Todo dia, toda hora, chega gente de mudança. E segundo a Igreja Católica, Pedro Apóstolo era um pescador. Por isso, então, São Pedro também é o protetor dos pescadores. E segundo a Igreja Católica.